E aí galera, seja bem vindo a mais um vídeo, e hoje galera estou trazendo para vocês um vídeo de gangsta Por falta de dinheiro mesmo, e eu descobri uma coisa muito legal e chata também, que a gente tem que comprar uma garagem para ter mais caminhões E a garagem é muito, muito cara, e galera eu só estou com a metade do dinheiro dela, então eu não quero ficar fazendo toda aquela vez Aquela coisa de ficar pegando e trazendo caminhão, levando caminhão, trazendo caminhão, levando caminhão, isso é muito chato Então galera, eu trouxe aqui para vocês, gangsta né, como vocês podem ver, eu não sei cara, como eu ganhei esse carro, mas eu ganhei Ele é mais rápido que o nosso, que os outros dois que a gente tem E galera, vocês devem estar perguntando, como você pegou essa arma, velho? É, meio que foi bem numa treta de polícia né Eu saí metendo o tiro na polícia, e galera, eu descobri Que um carro fácil de pegar o da polícia, e vale bastante também, vale bastante mesmo Eu vendi o carro da polícia, né, safado Eu vendi o carro dela E consegui um dinheiro muito bom mesmo, muito bom É o dinheiro da moto lá, que a gente vendeu aquele dia É o mesmo dinheiro né Eu acho que é a mesma quantidade, eu não tenho certeza Mas provavelmente é Eu acho que o som está muito alto Eu não sei É, o som está muito alto mesmo Eu acho que vocês não estavam ouvindo minha voz A merda do celular, já está bastando um monte de notificação E galera, como sempre, vamos fazer aqui Oh, vamos vender aqui Um carinho, um motinho aqui Essa moto aqui, que é bem cara Esse aí do carro aqui Nossa, o carinho de polícia, o mais rápido que a gente tem e tal E galera, ainda não, ainda não, ainda não decorei onde fica Eu vim em tanto carro Ali, eu nem sei onde fica Eu só sei assim Ué, meu filho É Eu só sei que é aqui, ó Mas eu não sei como chegar ali Cara, pra que eu preciso fazer aqui Isso tudo, só Nossa, é só virar aqui, ó Nossa, pra que fazer uma volta tão grande assim? Bom, vamos lá então Calma aí, calma aí, filho Nossa, que isso, hein Que isso, hein Sim, sim, o cara já tá ficando pro em moto Andando em alguns segundos de moto, o cara já ficou pro Só que não, porque acabou de bater ali Ai, passei direto com o vídeo aqui Nossa, nem ouvi o valor Galera, a escopeta aqui também Eu achei Eu peguei as melhores armas, né Coisa aqui, gigante Ai, galera, quem não gosta de uma trita, né Cê tá aí, filho Uhul Uhul Tch, 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 tch Tch, tch, tch Ah Toma Hehe Tá Vamos pra missão agora Uou Eru Ai Pô, cara Por que eu sempre entro aqui, mano Se eu tô fugindo da polícia Eu acabo entrando nesse troço Tão vendo o barulho Isso que é a consequência de você morar do lado de uma oficina Essas são as consequências Nossa, pra onde eu tô indo, cara Ih, tem duas pra gente escolher Eu acho que eu tinha Provavelmente escolhi essa aqui Eu acho, no vídeo anterior eu tinha que chegar no nível 11, né Eu não lembro qual foi Eita Nossa, cacetinho Fica rindo da polícia Até corre, hein Até Não, cara Para de te mirar Nossa, a polícia ainda tá atrás da gente Que isso Se eu já tinha deixado ela pra Num rapo Bem, pelo jeito Não Galera, a polícia ficou mais agressiva comigo agora Não sei por que E eu passei do troço, ó Ah, ela tá mais agressiva comigo Estranho, né Antes ela era tão educada Galera, ela tá mais agressiva Tom Ah, é Essa aqui precisa do nível 11 Vamos só confirmar Né É, é Preciso estar no nível 11 A gente tá no 10 Galera, a gente tem Nossa, a gente tem muito PH, hein Pra gastar, hein Vamos lá, então Vamos melhorar o nosso Banequinha Nossa Nossa Tá muito lento Vamos ver aqui Aumenta a velocidade máxima de todos os veículos Tese Não precisa disso Ai, galera Eu comprei Eu comprei os troços aqui Vai ser bem legal, hein Pra gente abrir com vocês Vai ser muito legal Eu não gosto de andar de água Aumenta o dano Fegido Pelo ataque fraco Aumenta o dano Fegido Pelo ataque forte Aumenta o dano Fegido Pelo ataque fraco Agora eu vou aumentar Esse aqui E esse aqui Agora com pistola Aumenta o dano Infligindo por todas as pistolas Não, já me aderiu em pouco Aumenta a capacidade de munição De todas as pistolas Bom, bom, bom Aumenta a munição total De todas as pistolas Reduz o tempo Nossa, eu vou melhorar tudo aqui Aumenta o dano De todas as submetralhadoras Eu acho que eu não tenho submetralhadoras Tem a escopeta Eu vou melhorar a escopeta Aumenta o dano de todas as Espingarda, cara Não é a escopeta Espingarda Eu vou melhorar todos aqui Já que é baratinho Agora eu tô no nível 2 Aumenta o dano de todos os fuzis Eu tenho fuzis, então Bora melhorar tudo aqui Melhorei tudo, né? Tudo é muito importante Aumenta a saúde máxima Nossa, isso aqui é muito bom Putz, eu não tenho Que pena Calma aí, como assim? Você precisa de 3 PH para este Escolhe um pacote abaixo Não, eu não vou fazer isso Bom Vamos lá, eu devia ter aumentado Minha... Mais coisa, né? Eu não devia ter feito isso Nossa, que burro Mas... Foi bom, né? Agora a gente dá mais dano nos inimigos Eita, quase que o... Que o nosso carrinho vai pro Beleléu Nossa, cara Tô muito perdido E essas luzes Essa luz Que a causa da polícia faz É horrível, é horrível, é horrível Será que esse... Esse aqui tá desligado? A luz dele? Espero que esteja Que horrível, cara Isso atrapalha demais na direção Ah, não Carra rápido e tal Mas é ruim O negócio fica piscando, piscando, piscando Será que seria legal, né? Oh Gostei, hein? Gostei, hein? Pode ir passando Só a polícia eu quero Nossa Que isso? Ah, eita Que isso, velho Entra aí, meu filho Nossa, o jogo tá meio bugadinho hoje, né? Ah, perdi o carro Queria aquele carro, mas tá Vamos com essa luzinha mesmo aqui, né? Cacete Esse carro também é legal Esse aqui é o mesmo que aquele Só que é de outra cor Virou aqui Isso, hein? Que isso, hein? Ali Metei o carro aqui na frente Plum História Tá Cerca de instruções de Lu... Não sei ler isso aí Lu... 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 Sei lá Tomar banho Vamos lá Eu tenho que prestar bem atenção Pra quando vai vir Vai vir eles falando Como joga isso, fi? Faz a sua aposta Tá, né? Vamos jogar então Cara, eu não tô lendo nada Acho que isso é muito azar, né? Uh, venci Nossa, é tão rápido assim Ah, isso aqui é tutorial Que saco, velho Você tem que ficar fazendo Hora de tutorial Tá aí Aposta máxima A julgar Não sei se eu tô aprendendo alguma coisa Se eu tô... Sei lá O que eu tô ganhando com essa brincadeira aqui? É, vamos rodar melhor, né? Aposta máxima Provavelmente Isso aí Girar Vamos tentar jogar, né? Primeira vez Aí, ó Tá ganhando Esse é merreco, hein? Nossa, o dinheiro é merreco, cara Que lixo Vale a pena, né? Ai, que enxame Isso é mais podre Nossa P, que eu entrei em P Mas, galera Eu acho que eu não vou ficar com esse veículo Ai Eu acho que ele já tá me dando dor de cabeça Vamos trocar de veículo aqui Pra você que não usava trocar Eu Irei ensinar agora Loja Vou pegar o Nosso carinho Pô, será que eu tenho um desse? Aqui Não, não tem Pô, eu tenho moto Nossa Que moto, hein? Eu tenho dois desse Eu vou vender Eu vou pedir pra entregar E eu vendo lá Bom, galera Eu tenho esse carinho Eu vou pedir Esse aqui É bem carinho pra pedir Mas eu vou pedir do mesmo jeito Tô nem aí Pedir Bem carinho, cara Será que é bem carinho? Vamos pegar Cadê? Cadê? Eu não testei isso aqui ainda Vamos testar Nossa 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 Cacete Dei três Para o lado O cara cai morto Da hora, da hora Bom, galera Já Só tem aquela missão ali Bom, então Vamos fazer Algumas missões secundárias Aqui, né? Já que só tem aquela Então vamos fazer Algumas missões secundárias Com vocês Bom Eu queria uma corrida Cara, eu não gosto de nada Que tenha tempo É chato É chato É chato É chato É chato pra caramba Essas coisas Que tem tempo Vamos ver esse aqui Esse aqui eu não vi Eu não vi ainda Eu não vi nada Que é laranja Ainda não vi nenhum Vamos ver esse aqui Símbolo de dinheiro Eu acho que é bom, né? Roubo Cassino roubo Legal, legal Parece legal Ah não Nossa Coisa de leve Coisa chata Cacete Tá, a gente não pode fazer essa Beleza Tupelei Não, não Não, não Não gosto de tempo Não gosto de tempo É horrível É horrível Odeio Nossa, que doar Acho que a gente não pode Também Deixa eu fazer o que Vamos ver Ladrão de ovni Cacete Nossa, não dá pra fazer nada Essa porcaria Ô louco Acho que só as verdes A gente pode fazer, né? Sei lá Tá, a gente não pode fazer essas duas Essa aqui é entrega É tempo Eu odeio coisa de tempo Então não vi Ai, toma Vagabundo Nossa Coisa horrível Não, não Não, não Não quero Não quero Vou entrar aqui Vou entrar aqui Assalto Parece legal Por favor de Ah não, mano Nossa Coisa chata Ah, dá pra ver aqui Antes da gente fazer Esse aqui não dá Não dá Não dá Cacete Dá nada Olha isso Pô, esse aqui dá Ah, é de tempo Pô, tudo é de tempo Ah não, objetivo É esse aqui de morte, né? O que é esse aqui? Tempo 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 Nossa Pô, só tempo Cacete Pô, devia ter uma corrida Que legal, né? É, corrida Bom Corrida de tempo Então Fazer o que? Bora Vamos selecionar um aqui Não pode ter esse? Ah, gente não pode ter esse Quer dizer, a gente nem tem, né? Uh, desconto Desconto é só para VIP Essa coisa é muito sem graça, cara Só VIP Isso é horrível Isso é horrível Ó, só VIP Mapa Possui Só que possui Nossa Vamos com a labirintinha Bom, esse é o nosso carro mais rápido O carro mais rápido é esse, ó Esqueci Entendeu? Então esse aqui é o mais rápido Mas é o mais frágil Vamos selecionar ele aqui Eu sei que vai ser difícil de lotar por causa da luzinha dele Que é horrível Não devia ter Falando sério Não devia ter É horrível Para mim, né? Para mim é horrível Bom, corrida Vamos lá Vamos correr Vamos detonar esses caras Deixar ele Deixá-los Deixá-los totalmente para trás Será que tem coisa igual ao GTA? Não, não Não tem Que pena, né? Bom, os caras aí atrás Acho que eles vão ficar se batendo E tal Provavelmente não é online, né? Com certeza não é online Tive uma vantagem boa ali Calma aí, calma aí, fi Nossa, curva horrível Tá, bora Os caras estão nos alcançando? Não Estão muito longe ainda Quantas voltas isso aqui? Desargo de um carro mais rápido, né? Não é não, meu fi Nossa, quase que eu fui lá pro céu, hein Passar pra cá, passar pra cá, passar pra cá Que isso? Cara é muito bom, hein Esse cara é muito bom Dirige muito Dirige muito Calma aí, tá acabando o tempo, hein Olha, você não precisa passar em cima desse negócio Você pode passar no canto, pro lado Mas você só tem que passar, né? Por aqui Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Putz, já perdi 12 trelos Acho que precisa de um carro mais rápido pra fazer isso, né? Eita, Lele Ou pelo menos uma habilidade de pilotagem Na segunda volta já Depois isso aqui não acaba? Acaba essa porquera, velho Olha, fiz uma forma bonita agora Estamos passando por aqui de novo Ai, ai, ai Dois minutos, dois minutos Só estamos mais alguns segundos Vai, 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 vem, vai, 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 freio aqui, freio aqui, freio aqui Nossa, que freio aqui, é horrível Não, 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 não Vamos perder, vamos perder, vamos perder Nossa, galera Nossa Nossa Agora eu senti uma necessidade de comprar um Eu não cheguei a tempo, nossa, nem isso Não, não, não Sai fora Por isso que eu não gosto de coisa de tempo, é horrível essas coisas Olha A gente já vendeu um carro, então não vai dar pra vender de novo Então vamos continuar vendo aqui as coisas pra fazer, né Eu não sei o jeito mais rápido de ganhar, né XP, mas provavelmente é assim Bloqueado Bloqueado Não, esse aqui não Então vamos fazer esse Desafio de retirador Bora Acho que eu já fiz esse É, esse aqui eu já fiz Eu não sabia que Eu pensava que era pra matar esses caras, galera Amanhã não é pra matar esses caras Olha o cara tá lá Vou aumentar bem aqui Olha aí, velho, vai Pum, matei Pum, errei Pum, matei Do outro Bom, 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 bom Agora o outro tá ali Acê, tô vendo que isso aqui vai complicar, hein Errou Que isso, olha o quanto, cara Vocês passaram no pico ferro Nossa, galera Mira Nossa, é meio difícil, hein O cara disparando aqui na frente, ó Vai tomar, vai tomar Ah, não tomou Toma Nossa, galera Vou te falar Mirar que isso aqui é difícil, cara Mirar de longe É complicado Cadê o cara? Tá aqui, ó Pronto Eu não sei Eu me dei Nada Não sei como acertei Eita, lelê Eita, lelê Calma aí, um carro Dois caras aqui Ah, eu matei um Onde você vai, outro? Onde você vai? Onde você vai, meu filho? Onde você tá correndo? Errei Vai, passa aí, passa Ih, errei de novo Ah, tá Eu tenho que proteger aquele troço ali Demora proteger Errei Acertei Acertei também Haha Mexe comigo não, mano Mexe comigo não Cadê? Então Vamos lá dentro Aquele ali Peguei Cadê o outro? Tá ali embaixo Tá correndo nada Foi fácil Cadê o outro? Tá ali Nossa Minha equipe não ajuda mesmo, hein Tô fazendo nada, cara Tem outro aqui, hein O cara tá ficando experiente Tá ficando experiente Tirei nada e acertei Acertei também Nossa Os caras Os caras tão ali já Nossa, galera A câmera tá muito bugada Vai, cacete Tá Não quer mirar Nossa Tô muito bugado Nossa Que tiro épico Que tiro épico Errei Errei de novo Nossa Cara Eu não consegui mover direito isso aqui É horrível Que que é isso, cara Você explodiu o carro Acertei na perninha Acertei as coxinhas Olha os caras ali Nem vi Acertei na perna também Nossa Duas estrelas Ó Mandei bem, hein Nossa Detonei Entrou quantos ali? Quatro? Matei 18 Então Ah, entrou quatro mesmo Continuar Beleza Foi da hora Nossa Olha quanto De XP Deu pra gente Que Porcaria Ah Vamos, né Fazer o que, né Eu não posso fazer nada XP de lixo Bora entrar aqui Ó, ó Tem uma mulher ali Vamos atropelar ela Só pela graça De atropelar alguém Atropelou certinho Atropelou certinho Nossa O que que é essa casa aqui? Ah, eu já vi Já vi Ah, é verdade Já podem dar dinheiro pra gente, né Calma aí Achei que eu tenho abrido o mapa Vamos abrir o mapa aqui Aqui Não, cara Nossa Ai, ai Cara, tá confuso É, espera Nossa Caramba Caramba Pega aqui Vamos Vamos comprar uma propriedade Como que tá? Um Ainda não Deixou muito Ó, esse aqui Dá bem mais, hein Nossa Olha esse Cacete É o preço também Oito mil Quanto? Sete mil Vamos pegar esse oito mil aqui Então Dá pra comprar Da hora Compramos E Vamos receber Nossa A carta é cinco horas Velho Tá Caçamba Olha quanta coisa pra fazer Tá bloqueado Tempo Dei coisa de tempo É chato Fazer Você tem tempo Pra fazer Troço Que que é isso Sobrevivência Ah Parece legal Ok Comprar Suprimentos Aqui Colete Cacete Cinco Cinco Comprar Para Que Não sei Por que Eu vou usar isso Né Eu vou tá lutando Que que é O negócio Hotel Granada Granada Uma coisa Bom Bom A gente já tem O nosso Né Nossa A gente tem Bastante coisinhas Acho que o melhor Que a gente tem É A gente tá com essa Possui Cara Quero que possui A gente só tem Uma Vamos carregar Elas Então Tá carregado Munição Munição Nossa Que 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 é isso Ah galera Tem uma atualização Eu não sei se essa atualização Faz muito tempo Que eu não tinha Sinceramente Não tinha Aberto a loja Pra ver Mas eu Só fui ver Hoje Né Porque a atualização Já é ruim E se essa atualização Foi agora há pouco Cara Eu vou te falar Um negócio Atualização Demorou um pouquinho Um pouquinho Né Então Que que é Esses dois aqui Eu não tô entendendo Ah tá Pronto Vamos lá Sobreviver Até o último Pingo de bala Eu vou começar Tá correndo uma pistolinha Provavelmente O começo É bem fácil E daí vai Né Ficando mais difícil Nossa galera Sobrevência Vamos pegar Vamos pegar Nossa pistola Aqui Parece ser muito mais Eficaz Aqui Mais de perto Vai cara Tira Oxi Nossa O cara aqui do lado Nossa Nossa galera Difícil Tô Meio legal Cadê 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 Aparece aí Pô Parece que o matinho Não tá pegando Um cara Acho que tá Muito longe Né Vamos lá Filho Vem 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 Isso mesmo Fica cada vez mais Ah não Eu tenho que matar eles O mais rápido possível Pô Assim fica chato Nossa É uma minha vida Já tá indo Pro beleléu Ataque 1 concluído Nossa Tem vários ataques Homem Vem galera Vem 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 Louco Igual Louco Picho Aqui Vem Fica aqui Dentro o cacete o ataque 2 concluído vai até quantos ah tem 5 ataques beleza um galerinha aqui dá uma hora de pegar a nossa super arma né matei cacete hildas sai 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 que isso matei geral aqui nossa galera é muita muita galera é muita galera que isso isso aqui agora usar nosso troço aqui beleza vamos pra quarta rodada sobrei bastante posição então vamos lá que isso cara acho melhor pegar 12 hein se não tô bem em dúvida os caras tão chegando muito perto olha isso cara tão chegando muito perto onde que eu peguei o troço ali oh yeah isso aí galera onda 5 vai essa munição aqui de boa nossa segurar fica muito mais fácil ó e aí ó apertando aqui né esperando quando eu me desabalo caramba 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 o dano das armas dele tá meio que tá dando muita dano agora hein será que eu ganho minhas armas novas nossa nossa cara eu não sabia né eu fiquei eu ficava toda hora campo perdendo campo perdendo cara ganhei bastante coisa vamos ver se a gente ganha alguma arma mano se eu não ganhar se eu não ganhar alguma arma eu vou ficar muito né vamos ver aqui a loja oh yeah ganhando munição encarregado qual dá mais dano esse aqui tem mais bala só que dá menos dano esse aqui tem mais dano e tal beleza vou ficar com essa então nossa nossa nem dinheiro mais eu tenho nossa cara só ganhei isso que lixo poxa pensei que sinceramente pensei que eu ia ganhar muito mais mas tá bom né mas o que tá né galera bom vamos pegar o troço ali vamos pegar o troço ali coração de todo amiguinho eu acho que ali seria melhor uma 12 sabe eu sou vida louca cara vou pular aqui vai meu filho vida louca vai ficar em cima da plataforma isso tá bom a gente saiu aqui perto nossa elas estão lá no sol toda dela bom galera quer saber eu vou encerrando por aqui se vocês gostaram deixe seu like né e divulga no canal né galera o canal crescer e isso aí beleza então um grande foi isso pra vocês esperamos que o canal cresça muito